Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de hoje. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade. A gente começa sempre, antes de apresentar o palestrante, a gente compartilha novidades. A gente tem meio que um ritual aqui no grupo de compartilhar novidades. Então, quem tiver novidades para compartilhar... Gostaria só de mencionar que ontem foi a minha qualificação do doutorado e deu tudo certo e foi aprovado. Então, só continuar. Parabéns. Eu queria comunicar que nós passamos quatro dias no Ceará, na cidade do Ceará, no trabalho da Força de Tarefa, também com muito sucesso. A mortalidade dos jumentos, que estavam em 80%, baixou para 15%. Então, algo assim maravilhoso. A gente depois teve uma reunião também em Santa Quitéria para definir as ações dos próximos três anos. e também informar que a estagiária Kelly também defendeu o estágio obrigatório em Passo Fundo ontem, também foi muito sucesso. Que a gente está hoje e amanhã com uma reunião com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, sobre o nosso trabalho do protocolo operacional padrão para evitar esse desenvolvimento de animais. Alguém tem mais alguma novidade? Se quiser compartilhar também uma novidade. Eu tenho certeza. Então, o palestrante de hoje é o professor Felipe Perecim. Ele é graduado e doutor em Medicina Veterinária, na área de reprodução. Hoje em dia, atualmente, é professor associado da Fizeia e coordena o programa de pós-graduação em Biosciência Animal. Muito obrigada. Muito obrigada. Está bom assim? Então, eu agradeço muito o convite. É um prazer vir compartilhar com vocês o que eu tenho feito nesses últimos nove anos que eu estou dentro da Universidade de São Paulo já. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui, de uma certa forma, é um pouco o resumo desses nove anos, dos dois principais projetos de pesquisa que eu estive envolvido nesses nove anos. Então, eu sempre trabalho, trabalhei, continuo trabalhando com o desenvolvimento de ósseos, o desenvolvimento de embriões em bovinos, do efeito que a biotecnologia reprodutiva provoca sobre eles. Deixa eu me acertar aqui. Então, o que eu vou falar para vocês, durante essa apresentação, eu vou falar muito rápido sobre a origem dos ósseos dentro do desenvolvimento, só para a gente entender de onde eles estão vindo. E depois nós vamos explorar dois grandes grupos. A palestra vai dividir em dois grandes grupos de informação. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês sobre como que o ósseo, a célula, o gameta feminino, se comunica com as células que estão ao redor dele, e como que isso controla o desenvolvimento dele. Nós vamos ver que existe uma série de mecanismos. Existe sinalização paráquina, existe fluxo de moléculas entre o ósseo e as células que estão adjacentes, ou entre as células adjacentes e o ósseo. E isso é fundamental para o desenvolvimento dele. E depois eu vou discutir com vocês que quando a gente passa a trabalhar com esses ósseos em um ambiente in vitro, quando a gente parte para as técnicas de reprodução assistida, quando a gente vai para as biotecnologias reprodutivas, esses mecanismos de comunicação, ou eles estão ausentes, ou eles se desregulam. E isso provoca efeitos no desenvolvimento. Então, isso tem implicações fortes para animais que são submetidos à reprodução assistida, ou mesmo para humanos. E a população humana, cada vez mais, tem sido mais e mais... O uso das técnicas de reprodução assistida em humanos também é cada vez mais crescente. A gente tem algum dado do percentual, o número de cidades existe? Existe. No Brasil, não. Canadá, Estados Unidos, tem esse dado. Agora, de cabeça, seria um chute eu te falar a porcentagem de crianças que estão nascendo... Mas está aumentando. Mas está aumentando. Sim, mas está aumentando. Isso não existe dúvida. A população vai... Os homens e as mulheres vão tendo filhos cada vez mais velhos, os problemas reprodutivos acontecem, e mais e mais eles vão procurando a reprodução assistida. A reprodução assistida tem alguns efeitos, como a gente vai ver. E o segundo grupo, o segundo bloco da apresentação são os eventos epigenéticos que acontecem no início do desenvolvimento. Vou mostrar para vocês rapidamente. E, de novo, mostrar que, quando a gente vai para o ambiente in vitro, existem efeitos epigenéticos que se acumulam nos ossos, nos embriões, e como que isso impacta o desenvolvimento. Então, indo para o início aqui, na origem dos ossos, só para relembrar, lá na embriologia, o embrião é formado, forma um blastocisto, que é essa estrutura aqui, tem a massa celular interna, o trosteto poder, essas aqui são as células-tronco. Dessas células-tronco deriva uma célula que vai ser a célula-tronco-embrionária, que é a célula-tronco-embrionária, e dela deriva o epiblasto, que é uma das camadas, e o que é importante aqui é que destas células aqui, surge dessas células pluripotentes iniciais, surge uma célula que é a célula germinativa primordial, a gente chama de PGC. Essa PGC, durante o desenvolvimento, ela migra, ela sai do embrião, vai para o saco vitelino, espera o embrião ser formado, e depois que a gônada está formada, ela volta e entra na gônada, e coloniza de volta a gônada. E é essa célula, e essa gônada pode ser um ovário ou um testículo, dependendo se o embrião é macho ou fêmea. E é essa célula, essa PGC, que migrou, saiu do embrião, esperou a organogênese, depois ela volta para dentro do embrião, e é ela que dá origem ao gameta. Tanto o ócito, quanto o espatozoide. Aqui a gente vai focar sempre no ócito, é o lado da fêmea. Então, quando essas células migram de volta para dentro, quando a célula germinativa primordial migra e coloniza o ovário, o futuro ovário, ela começa a estabelecer conexão ou relação com as células do estroma ovariano, as células que estão lá ao redor. Então, inicialmente é uma gônada indiferenciada, o ócito migra para lá, o futuro ócito migra para lá, e estabelece contato com essas células do estroma ovariano, que serão as futuras células da granulose. E essa estrutura, que tem essa arquitetura, o ócito com as células ao redor, recebe o nome de folículo primordial. E é nesse momento aqui que formam-se no vários folículos ovarianos, estabelece-se a arquitetura desse folículo e começa a divisão. A fêmea começa a divisão ameiosa, que vai da origem ao gametaploide, ainda na vida infrauterina. E quando ela entra em divisão, ela inicia, o ócito inicia a divisão e fica bloqueado no meio da meiose, em uma das fases da meiose. Ele bloqueia e fica parado. Ele vai ficar parado lá até próximo do momento da ovulação e depois ele só completa a meiose se ele for efetivamente fecundado. Então, a ideia central é, a célula se formou dentro do embrião, sai do embrião, a gônada se forma e ela volta para dentro da gônada e ali estabelece a arquitetura ou a relação, a íntima relação entre essa célula, que será a gameta, e as células que estão ao redor dela. E, uma vez que a fêmea atinge a pubernária, o processo pode até se iniciar antes da puberdade, mas vamos imaginar o desenvolvimento já na puberdade. Essas precursoras dos ossos, essas células precursoras dos ossos iniciam o desenvolvimento sobre, inicialmente, sem a presença de hormônios das gonadotrofinas, o início do desenvolvimento é uma regulação local, ovariana, como eu vou mostrar para você, e os ossos, dentro dos folículos, começam a crescer e vão passando para as fases primordial, primário, secundário, terciário, quando ele forma um antro. Dependendo da espécie, forma-se um folículo dominante ou não, há seleção, e um deles, ou alguns deles, dependendo da espécie, a gente pensa em bovino um, um atinge a fase pré-ovulatória e vai efetivamente ovular. Então, vamos ver que existe uma fase desse desenvolvimento em que não há regulação do eixo hipotálamo hipótese, é só uma regulação local, ovariana, e existe uma fase, que é a fase final, em que há dependência do eixo hipotálamo hipótese. E é claro que, quando a gente fala aqui nessa fase de crescimento, aqui está mostrando rapidamente, mas ele vai passar lá de folículos bem pequenos até atingir folículos lá com 8, 10, 12, 15 milímetros, dependendo da, como a vaca holandesa, por exemplo. E, esse desenvolvimento, ele depende, na fase final de gona do torfinis, eixo hipotálamo hipótese gona, os hormônios, FSH, LH e tal, mas no início, ele depende de uma sinalização paráquina que está dentro do ovário. O início do desenvolvimento é regulação local. Essa regulação local, ela é, existe uma série de fatores locais que regulam esse evento. Além do escopo que a gente tem aqui, descrever cada um deles. Mas a ideia central que eu quero passar para vocês é o oócito, ele secreta alguns fatores locais, BNP6, GDF9, BNP15, as células da T, as células da granulosa, secreta alguns outros fatores que agem localmente, medina, tibina, hormônio antimilheriano, as células da T, do estroma, secretam outros fatores, BNP4, BNP7, TGF, beta, e a somatória desses fatores, ou a intensa comunicação bidirecional entre o ócito e essas células através desses fatores, e entendendo que há um balanço entre os reguladores positivos do desenvolvimento, que são GDF, TGF, BNP, todos os BNP's, e um grande regulador negativo que é o AMH, e ainda a regulação de um sistema, que é o sistema da tibina e do medina, isso promove ou acelera ou freia o desenvolvimento do ócito. Cada um dos fatores não vem ao caso aqui discutir o que cada um deles faz, mas a ideia que eu quero que vocês entendam é que existe uma intensa comunicação local, que é independente do sistema epotano e hipótese, entre o ócito e as células que estão ao redor dele. E essa intensa comunicação é que faz o que garante o desenvolvimento. a ideia central é que existe uma forte interação entre as células dentro do ovário, existe uma forte interação local e é essa interação no ambiente folicular que não depende do eixo hormonal, que recruta os folículos, que joga ele para o início do desenvolvimento e que faz o que sustenta o crescimento folicular. Na fase final entra efeitos hormonais, claro. Então essa é uma das ideias centrais que a gente tem que ter. Existe uma forte comunicação entre as células no ambiente ovariano, uma comunicação direcional. Durante essa fase de crescimento, aqui atrás, quando eu estava mostrando para vocês, ele sai da fase lá, primordial, primária, secundária, até atingir a fase pré-ovulatória, ocorre, em algum momento, a síntese da zona pelústria. O ócito, o óvulo, ele é envolto por uma camada glicoproteica. E a ideia inicial, que é essa que está sendo mostrada aqui, aqui com as células do cúmulo, e aqui já desnuda, essa aqui é a zona pelústria. A ideia inicial, quando a gente pensa, ah, forma-se uma zona pelústria ao redor dele, cria-se a ideia errônea, de que há uma barreira entre as células do cúmulo, ou as células da granulosa, as células dovarianas, e o ócito. Ah, eles estão separados por uma barreira. Porém, o próprio nome aqui do slide já está dizendo que durante a formação da zona pelústria, formam-se também projeções transonais. O que eu quero dizer com isso aqui? A ideia aqui é a seguinte, olha, à medida que o ócito, à medida que há a síntese da zona pelústria, que está sendo mostrada aqui, essa zona pelústria forma, aparentemente, uma barreira física entre o ócito e as células do cúmulo estão lá ao redor. Porém, as células do cúmulo não se isolam completamente, porque elas, porque formam-se nesse momento projeções celulares, como se fossem braços, assim, que atravessam a zona pelústria e mantêm o contato íntimo entre a membrana plasmática do ócito e a membrana plasmática da célula do cúmulo. Então, embora visualmente, quando a gente olha macroscopicamente, a sensação que a gente tem é que elas estão separadas fisicamente, que existe uma barreira entre eles, quando a gente vai lá olhar microscopicamente, existem projeções, processos dessas células do cúmulo que vão e fazem contato íntimo, tocam a membrana oocitária. Essa projeção transronal estabelece um sistema de comunicação entre a célula do cúmulo e o ganeto, entre a célula do cúmulo e o ócito. Na ponta dessa projeção aqui, onde ela toca o ócito, formam-se junções comunicantes. São aquelas gap junctions. Então, essas junções, e aqui está uma foto, a célula do cúmulo e as projeções transronais aqui, atravessando a célula do cúmulo e entrando em contato com o ócito. Essas junções comunicantes que se formam na ponta estabelecem uma comunicação efetiva entre a célula do cúmulo e o ócito. E essas junções comunicantes permitem o fluxo de pequenas moléculas, alguns íons, AMP cíclico, alguns aminoácidos, piruvato, uma série de pequenas substâncias de baixo peso molecular, elas conseguem atravessar essas projeções transronais. E a função disso é ampla. Para resumir, de forma bem resumida, a presença dessas junções comunicantes é fundamental para que se estabeleça o contato entre o cúmulo e o ócito de forma a controlar o ciclo celular. Lembra que eu falei que o ócito começa a meiose lá atrás e vai terminar só na próxima da ovulação? Quem faz esse controle é a passagem de pequenas moléculas através dessas junções comunicantes. Da mesma forma, tem se demonstrado que existe uma cooperação metabólica entre o ócito e essas células do cúmulo, que são essas células da gulose que estão ao redor dele. Para dar dois exemplos rápidos, o ócito não tem transportadores de aminoácidos, de alguns aminoácidos. Ele não consegue captar esse aminoácidos, mas o cúmulo capta. O cúmulo capta e passa para ele. O ócito não consegue fazer a via glicolítica, a degradação de glicose até piruvato. Ele tem que pegar o piruvato pronto. Quem faz isso é o cúmulo e passa para ele o piruvato, por exemplo. Então, existe uma cooperação intensa entre eles. ou seja, existe, entre o ócito e as células que estão ao redor, existe uma comunicação paráclina intensa e existe passagem de pequenas moléculas. E esse conhecimento, essa ideia, já é estabelecida há algum tempo. A novidade começou a surgir mais ou menos há uns cinco anos. quando começaram-se a acumular evidências de que o ócito receberia, potencialmente receberia moléculas grandes de fora para dentro. Ou começou a acumular evidências de que, olha, mesmo numa fase em que ele já é, e ele é transcricionalmente inativo, isso é importante ser dito, o núcleo dele na fase final da maturação, da formação do ócito não transcreve, começou a existir evidências de que ele receberia moléculas de fora. E aí, começaram a surgir candidatos para fazer esse papel. Um dos grandes candidatos que surgiu nos últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos, são vesículas extracelulares. Foi demonstrado que células, de modo geral, são capazes de secretar microvesículas do exossomo e que esses exossomos podem ser secretados por uma cela e ter como alvo outra cela. É como se fosse uma mochila, um pacote que leva alguma coisa e entrega para outra cela. Bom, isso foi inicialmente descrito não dentro do ovário, mas a partir de 2012, começou-se a demonstrar que dentro do folículo ovariano, dentro do líquido folicular que envolve o ócio e a cela, existe trânsito dessas vesículas extracelulares. e que essas vesículas extracelulares podem levar proteínas, podem levar RNA, podem levar microRNA e assim por diante. A primeira descrição no fluido folicular, efetivamente, foi em 2012 e foi o Juliano, que está aqui com a gente agora que fez essa descrição, foi o doutorado dele. Ele mostrou que essas vesículas, essas celulares no fluido folicular carreiam alguns RNAs e que essas vesículas são entregues para a célula da granulosa, tanto em vivo como em líquido. Porém, não existia até esse momento nenhuma prova de que isso era entregue depois para o ócio. Então, existia um sistema de comunicação dentro do folículo ovariano que transmitia ou que levava essas informações dentro do ambiente, mas não existia uma prova de que essas moléculas passavam depois lá para o ócio. Nós estamos buscando essa prova até hoje também, ainda não existe, mas vocês vão talvez se convencer um pouco mais. As funções dessas vesículas ainda não são plenamente compreendidas, mas a gente já sabe, por exemplo, que se a gente suplementar essas vesículas durante o desenvolvimento, durante a maturação em vivo, por exemplo, a gente consegue induzir efeitos nas células do cúmulo, que são essas células ao redor do ócio, e nessas células a gente consegue modular a expressão de alguns genes, por exemplo. Porém, de novo, no ócito, ainda falta uma prova definitiva de que as vesículas que estão no clúdico exercem um efeito diretamente no ócio. Existe uma prova de que elas exercem efeito nas células que estão ao redor e que a gente sabe que tem uma intensa comunicação com o ócio. Além disso, uma das questões que sempre intrigou um pouco o pessoal da área era o seguinte, olha, começou a ter evidências que, além daquelas pequenas moléculas que passavam pela vida de campo, existia fluxo de grandes moléculas no folículo. E a principal evidência nesse sentido era a seguinte, olha, a principal evidência é que o ócio acumula transcritos. Deixa eu explicar isso para vocês. O ócio, quando ele está prestes a ovular, o folículo cresceu, 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 aquele ócio que está lá dentro ele está bem perto da ovulação. Para ovular, ele tem que passar por um pico de LH. O ócio, quando está aqui, já no folículo que está na fase final de crescimento, mas antes do pico de LH, a gente diz que ele está em vesícula germinativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o núcleo dele não transcreve, não gera RNAs. E aí, quando há o pico de LH, o ócio sai da fase de GV, que é a vesícula germinativa, e progride até a metáfase 2. E, nesse momento, o ócio que está aqui, ele para de transcrever. Ele cessa a atividade transcricional. O núcleo dele para de gerar RNAs. Então, enquanto ele está crescendo até a fase 500 da ovulação, ele acumula RNAs, são esses RNAs maternos aqui, e depois ele para a transcrição quando ele sofre o estímulo para o ovular. E ele vai retomar em bovinos a transcrição só perto das oito células. Quer dizer que é o seguinte, o embrião que veio desse ócio, quando ele é fecundado e ele passa pelas fases de duas, quatro, oito células, ele depende dos estoques que foram armazenados, dos estoques de RNA que foram armazenados pela mãe durante o desenvolvimento. e depois ele começa a ativar o próprio núcleo quando ele chega lá em bastossícola e já está transcrevendo a partir do próprio núcleo. Até aí, tudo bem. A questão que surgia, ou a que surgiu, que era grande, a questão que intrigava, que é assim, nessa fase aqui, do colículo pré-alculatório, o núcleo está condensado, o DNA está todo novelado e o ócio é transcricionalmente nativo, ou seja, ele não produz mais RNA. Porém, já existiam essas evidências e a tecnologia do RNA-sec, que é mais recente, começou a mostrar o seguinte, alguns genes, alguns RNAs, aumentam entre essa fase aqui e essa fase aqui, entre o GD e o M2. alguns RNAs dentro do ócio se elevam, porém, o ócio é incapaz de gerar RNA nessa fase. E essa pergunta, todo mundo, às vezes, fazia PCR, encontrava alguns genes aumentando e isso era até um incômodo, porque ninguém conseguia explicar, o orientador olhava para o aluno e falava, esse resultado aí é inexplicável, como é que pode aumentar se o ócio é transcricionalmente nativo. esse dogma permanecia. E, efetivamente, a gente encontrava alguns transcritos que aumentavam ineplicávelmente. Ah, isso é erro, sei lá. Então, existia sempre uma hipótese nunca muito bem provada sobre uma origem extra-ocitária, só que vem RNA de fora, só dentro. E a gente pensava assim, ah, tudo bem, será que ele vem do cúmulo para dentro do ócio, por essas projeções transzonais? Olha, mas nas projeções transzonais, lá na ponta, só tem junção comunicante, só passa a molécula que tem linha, não passaria. Isso ficava ainda assim, mas o trânsito através de uma TZP era uma ideia que existia, mas que ninguém conseguia provar. então, só de novo ilustrando a TZP, a ideia que existia, será que as TZPs poderiam transportar essas projeções transzonais, poderiam transportar o RNA e ele passar lá para o ócio por algum outro mecanismo que não a junção comunicante? Essa era a ideia. Ah, essa TZP está sendo estabelecida aqui, será que transita RNA aqui por dentro? E a prova veio aí em 2014. Olha só, aqui, imagina que a gente estava olhando as células do cúmulo aqui, a projeção transonal atravessa a zona pelúcia e chega lá no ócio. Imagina agora que a gente fez uma foto de alta resolução aqui, no ponto em que a TZP encosta no ócio. E aí, descobriram isso aqui. Então, aqui está o ócio, aqui está a TZP que está vindo lá do cúmulo, aqui está a zona pelúcia, então, o cúmulo está para lá e o ócio está para cá. No ponto onde aqui estão as junções comunicantes entre as membranas ou nessas zonas aqui, e aí mostrou-se que existe entre eles uma fenda. No ponto em que o cúmulo encosta no ócio existe uma fenda, como se fosse uma sinapse entre neurônios e que nessa fenda transitam vesículas acelulares. que provavelmente não são aquelas que estão vindo lá do fluido, mas que estão sendo liberadas ali dentro daquela fenda. E que isso poderia explicar a passagem de RNA. Bom, mas para isso precisaria mostrar o RNA lá dentro. Aí foi mostrado. Foi mostrado aqui o conceito de marcação de RNA, que é o que está sendo mostrado nessas fotos aqui. Então, aqui a ponta da TZP com o RNA marcado no cúmulo. Esse RNA marcado no cúmulo passa para dentro do ócio. Então, viram que o RNA passa, que ele transita em direção ao ócio, que ele é entregue para o ócio e mais do que isso. Depois que ele é entregue para o ócio, esse RNA foi encontrado associado com os polirribossomos. O que significa o seguinte, olha, o ócio é capaz de receber um RNA de fora e usar esse RNA para fazer uma proteína dentro dele. Essa era a ideia. Então, isso explicava, por exemplo, como que existia acúmulo de RNA e que efetivamente o cúmulo fornecia a RNA para o ócio fazer as funções dele. Então, a ideia final que vem desse achado é que existe um mecanismo de comunicação dependente da TZP que permite que grandes moléculas transitem do ócio, do cúmulo para o ócio. E que, pelo menos, o RNA é passível de transitar entre essas células. Bom, aí vem o nosso grupo aqui. Olha só, eu mostrei para vocês que tem comunicação parácnica no ambiente ovariano. Eu mostrei para vocês que existe fluxo de pequenas moléculas e existe dentro do folículo ovariano o trânsito de vesículas extracelulares e que o cúmulo e o ócio tem um sistema de comunicação que é dependente dessas projeções. Então, olha só, e aí nós começamos a investigar efeitos das biotécnicas que é uma das linhas centrais do laboratório. Então, quando a gente pega lá dentro de uma vaca, quando a gente pega o que acontece fisiologicamente, o ócio que é essa célula aqui dentro, ele cresce, envolto pelo cúmulo, pela granulosa, tem fluido folicular aqui dentro que tem visita e passa por um pico de LH, as células do cúmulo expandem e todo aquele sistema de comunicação que eu mostrei para vocês está presente. E aí, isso é uma condição fisiológica, o metabolismo da célula do ócio é normal, é saudável, a programação é normal, as marcas epigenéticas são normais e o embrião se desenvolve normalmente. Agora, quando a gente vai para o ambiente in vitro, depois, é antes de fecundar, mas tem bastante a ver. Eu vou mostrar aqui que a gente, no primeiro momento, só a formação do ócio, do efeito biotecna, depois na segunda parte eu vou mostrar que o embrião em vitro também sofre efeitos similares. Isso aqui é o que é normal. Agora, quando a gente leva para o laboratório a gente faz isso aqui. A gente vai lá na vaca, aspira essa estrutura que é só o ócio com a célula do cúmulo, coloca ela numa plaquinha e ao invés de depender do pico de LH que vem do eixo de potável hipótese, a gente induz isso no vício. E aí as células do cúmulo se expandem e tal, e tal, e tal. Só que, olhem, nessa situação aqui a gente tem todos os mecanismos de comunicação, eventos parácrinos, vesículas, etc, etc, todos os mecanismos de comunicação estão lá. E a gente, dentro de um folículo vivo que tem remoção de componentes pelo sangue e tal, e tal, e a gente bota isso numa placa estática dentro de uma incubadora sem circulação, sem renovação, e espera que seja igual. Claro que isso provoca efeito, ele está removendo o sistema de comunicação, e está gerando uma condição artificial que tem agentes estressores lá dentro, a gente sabe que esses agentes estressores têm, e isso, vamos dizer assim, existem constantes agressões àquela célula, e as células respondem a essas agressões. Então, o metabolismo fica alterado, a cidade mitocondrial se altera, gera mais espécies reativas de oxigênio radical livre, e isso provoca alterações adaptativas, provoca alterações epigenéticas, provoca reprogramação metabólica, síndrome metabólica, e provoca alterações no movimento. Então, um dos efeitos notáveis que já começa a surgir hoje em dia, que muita gente começa a falar, é o fato de que o primeiro humano gerado por requisação assistida foi a Louise Brown, 1977, está aí chegando nos 40, e tem se mostrado estudos epidemiológicos que as pessoas geradas por essas técnicas de reprodução assistida têm mais incidência de síndrome metabólica, incidência metabólica, obesidade, diabetes, alteração de parâmetros bioquímicos corporais do que a população normal. Parece que existe um efeito, e esse efeito parece ser de longo prazo. Então, olha só, numa situação normal, acontece isso numa situação artificial, a gente gera agentes estressivos. Bom, nós começamos a estudar esse efeito com foco nessas alterações metabólicas, especialmente o acúmulo lipídico, que está associado com esse evento que eu disse para vocês. Então, uma das alterações mais conhecidas do desenvolvimento dos efeitos da biotécnica sobre o ósseo é que o ósseo acumula muito lipídico. de novo, lipídio é uma molécula grande. O que será que está acontecendo? Então, nós bolamos um experimento que era o seguinte, olha, a gente pegava a vaca, superovulava, recuperava o ósseo com a célula do cúmulo e separava a célula do cúmulo do ósseo. Mas esse era um grupo gerado em vivo, natural. Pegava ele só no final e fazia o outro sistema que era a reprodução assistida, a biotécnica. Pegava o ovário de abatedor, levava para o laboratório, aspirava os COCs antes da maturação, aqueles eram maturados em vivo. Aqueles estavam imaturos antes da maturação, depois fazia maturação em vítulo, dentro do laboratório, em plaquinha, e coletava célula do cúmulo e ósseo também. Então, a gente tinha célula do cúmulo que foi maturada em vítulo e célula do cúmulo que foi maturada em vivo. E as imaturas também. O ósseo que maturou em vítulo no laboratório e o ósseo que maturou dentro do ovário. Começamos a compará-los. A primeira comparação que a gente fez foi quanto à lipídia. Então, aqui são fotos de microscopia com o focal do ósseo imaturo e cada pontinho verde é uma gota de lipídia. Os lipídios acumulam pequenas gotas. Então, isso é um ósseo imaturo, um que maturou dentro da vaca e algumas gotas lipídicas e um que maturava dentro do laboratório. Quando olhava a área total, fazia a somatória da área total das gotas, pum, muito mais lipídia que no grupo em vítulo. E quando a gente nós fizemos espectrametria de massa também para dosar os lipídios, várias classes de lipídios, muitos aumentavam, mas em especial os triacilgliceróis, que são os lipídios de estoque, aquele que está na gota lipídica, eles também estavam muito mais presentes, estavam mais abundantes nos ósseos maturados em vítulo do que nos maturados em vítulo. As duas técnicas, tanto a microscopia como a focal como a espectrametria de massa mostravam o mesmo resultado. O ósseo acumula lipídio. Bom, o ósseo acumula lipídio. Então, a maturação em vítulo provocava excessivo acúmulo de lipídio dentro do ósseo. Isso tem efeitos para a criopreservação, tem efeitos para o desenvolvimento. Nós começamos a investigar como, por que o ósseo acumulava tanto lipídio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi investigar genes do metabolismo lipídio. Então, genes de síntese de lipídios, elongação de lipídios, acúmulo de lipídios, queima de lipídios, todos aqueles que fazem, que geram, acumulam e degradam os lipídios. Comparando os grupos em especial, que é a comparação em vítulo. O que a gente via era que não existia diferença nesse gene. o ósseo acumulava lipídio, mas toda a maquinaria síntese de degradação, é o que falta ou o que já foi? Toda a maquinaria estava comprometida, não estava comprometida. Bom, nós passamos a olhar então no cúmulos. No cúmulos, a gente viu que aquelas células que estão ao redor é mais ou menos a mesma coisa. acumula lipídio no cúmulos, e no cúmulos, sim, a gente via que toda a maquinaria estava alterada. Então, os transcritos... Aqui? Aqui é o espectro de massas e aqui a gente fazia a plin, é uma proteína estrutural da gota lipídica. Como não dá para fazer com o focal, a gente fazia o S-enblot para essa gota lipídica, para essa proteína da gota lipídica. A gota lipídica é... Essas gotas lipídicas aqui, elas são mantidas por uma proteína, que é parte estrutural delas. Essa proteína é a plin 2. Então, se tem muita plin 2, é porque tem muita gota lipídica. Ou seja, o ósseo acumula lipídio, o cúmulos acumula lipídio. Só que no cúmulos a gente viu alteração dos genes de síntese, elongação, estoque e queima de lipídios. Olha só, o ósseo acumula lipídio, o fenótipo está lá, o cúmulos também. Mas no ósseo, a maquinaria está desligada, ou não se altera. No cúmulos, não. Então, a ideia que vinha, será que vem o lipídio de fora para dentro? Essa é a pergunta. Então, a gente começou a investigar uma proteína que transporta lipídios, que é a FABP3, RS-Binding Protein 2. Nos ósseos, de novo, comparando em vivo e in vitro, não muda. Mas no cúmulos, aumentava muito. O FOMOV, isso aqui era RNA, FOMOV, os níveis proteicos. De novo, isso aqui é um fold de 30 vezes. O cúmulos aumentava muito a quantidade de FABP3. Quando você vai ver nos livros clássicos de bioquímica, fala assim, a FABP3, ela leva dentro da célula o lipídio lá para a mitocôndria, para a mitocôndria queimar esse lipídio. Mas isso não fazia muito sentido para a gente, porque que, inclusive porque a gente via que a beta-oxidação, que é a queima do lipídio, estava diminuída. Então, a gente começou a pensar, será que essa FAB está levando o lipídio do cúmulos prósciais? A gente começou a trabalhar nessa hipótese, que era algo que era novo. A gente falava isso. Para onde está essa FABP3 que está aumentada e está levando esses lipídios? Aí, para fazer isso, nós fizemos muitos experimentos. De novo, pegava os óxidos em maturação, dentro do laboratório já, e pegava ali no início, no meio e no final da maturação. Essa era a ideia. A gente fazia uma maturação e ia parando em diferentes momentos. E usando microscopia confocal, nós começamos a tentar identificar a FABP3. Então, a gente pegava num complexo cúmulos ósteo imaturo. Aqui está corando DNA, aqui está corando lipídio, aqui está corando actina, que é o sítio esqueleto da célula, que é a sobreposição das três imagens. E a gente viu o seguinte, olha, aqui está o ósteo, aqui estão as células do cúmulos, aqui estão as projeções transzonais. E a FABP3, a gente usou um anticorpo com marcação verde. E a gente via ela, a FABP3, transitando aqui, pela TZP. Ela estava passando ali. Bom, isso com zero horas. A gente começou a olhar com nove horas. A gente via, de novo, a FABP3 transitando aqui, dentro da TZP. Bom, ela está transitando, se ela está passando, se ela está assim. Aí a gente pegava e desnudava, ou seja, removia as células do cúmulos, e aí a gente não via nem mais projeção, nem marcação de FAB aqui na zona pelúcia. Ou a gente pegava um ósteo e deixava ele pelado só de um lado, desnudava de um lado dele. O lado onde as células do cúmulo permaneciam, a gente continuava vendo o TZP passando, onde não tinha a célula do cúmulo. Não via nada. Era mais um indício de que, olha, o cúmulo está mandando lá, né? Com 18 horas, essa conexão se desfaz. Ela se desfaz a partir de 9 horas. A gente fez bem detalhadamente. Eu estou mostrando os pontos mais... A partir de 18 horas, de 9, de 9 para frente, aqui já com 18, você vê que essa conexão se desfaz, elas se soltam. Como se fosse um velcro que se separa e cessa a comunicação entre o cúmulo e o ósseo. É o que a gente está mostrando aqui. se rompem e aqui já não tem mais essa comunicação. Ela se destaca uma da outra. O cúmulo expande e tal, né? Bom, começamos a olhar a FAB-P3 em 0, 9, 18 horas. A FAB-P3 dentro do ósseo, tá? Ela sobe até 9 horas quando as comunicações estão ativas e depois não se altera. E começamos a olhar os lipídios. De 0 para 9 horas acumula o lipídio. De 9 para 18 não acumula mais. Mais uma evidência de que enquanto tem TZP funcional, acumula o lipídio. Então, nas 9 primeiras horas a FAB aumenta e os lipídios aumentam. Concomitantemente a presença de FAB funcional. mas a gente ainda precisava da prova, né? A maneira que a gente fez isso a gente pegou o seguinte maturamos por 9 horas por 9 horas a gente sabia que existia comunicação entre eles e usamos uma droga que despolimeriza a TZP. Então, a gente tinha um ósseo que maturou por 9 horas na presença de comunicação entre o fúmulo e o ósseo e o ósseo que maturou 9 horas na ausência de comunicação. Esse aqui tinha esse tanto de lipídio e esse aqui tinha menos lipídio. Então, quando a gente interrompia essa comunicação o acúmulo lipídio não se estabeleceu. Então, isso era uma evidência uma prova bastante forte de que de fato tem lipídio transiclano de fora para dentro. Então, isso é a principal mensagem aqui existe comunicação como eu vou dizer para vocês e que quando a gente vai para o ambiente em vida a gente desregula essa comunicação e certamente desregula o mecanismo de transporte de lipídio e por isso ela acumula muito lipídio. E essa é a primeira grande parte que eu queria mostrar para vocês. A segunda está relacionada a eventos epigenéticos durante esse papo. E essa é mais curta, então eu não vou explorar muito meu tempo. Durante aquela fase em que a PGC, como vocês e vocês, ela migra, ela sai do embrião e volta para o embrião, ela sofre reprogramação epigenética. O que eu quero dizer com isso? Ela perde metilação e depois ganha metilação. Essa metilação ela ganha de acordo com o sexo. Se for uma fêmea, por exemplo, ela perde as metilações e depois as metilações se restabelecem. Ou seja, naquela fase em que o ojo está crescendo dentro do colíquio. E é bem a fase que a gente tira ele lá de dentro. E depois que fecunda, o embrião também ele sofre um processo de desmetilação e remetilação. Então existem duas grandes ondas de reprogramação epigenética. Uma na formação do gameta e uma na formação do embrião. Certo? O embrião reprograma epigeneticamente e o gameta reprograma epigeneticamente. Tem, me dá uns slides aí. Essa pergunta específica não está aqui, mas eu tenho a resposta para ela também. Quais os indícios eu te respondo depois. Só para a gente manter o pensamento, não sei como os familiares vocês estão, mas metilação de DNA especificamente, o principal efeito é que ela controla a transcrição. Então se o DNA está desmetilado, a ideia é que aquele gene é transcrito. Se o DNA está desmetilado, a ideia é que o gene é silencioso. Então essa era a ideia. Bom, nós começamos a montar e aí de novo a mesma proposta que a gente tinha. Será que durante o desenvolvimento numa situação normal as marcas epigenéticas são normais e o desenvolvimento normal. Será que a gente leva isso para um ambiente indítrio com agentes agressores? Será que a gente desregula essas marcas epigenéticas? Essa era a ideia. Já que é um momento em que o ócio e o embrião estão sofrendo remodelação e a gente está colocando ele dentro de uma incubadora. Será que isso afeta? E aí nós, de fato, algumas marcas permanecem, outras não. A gente montou um sistema baseado em genes que tinha como foco central genes em print. Deveria ser vacas aqui, mas a ideia é a mesma. Então, a fêmea tem dá o ócio que aplode, o macho ócio que aplode, forma um novo indivíduo, só que alguns genes são expressos a partir da cópia herdada da mãe e não do pai, alguns genes são herdados da cópia herdada do pai e não da mãe, que são genes em print. E a maioria desses genes é expressa ou não expressa a partir das duas cópias. Nós montamos um sistema baseado nesses, para estudar esses genes em print. Ah, se ele tem origem diferencial do pai e da mãe, ele é um gene bom para ser estudado. E aí nós montamos um sistema baseado em cruzamentos tauros índicos. Então, não sei se vocês já chegaram a ver um pouco desses resultados em algum outro momento, mas a gente fazia o que era normal, a insininação artificial, o que era produzido em laboratório, o embrião FIV, o que é feito no Brasil e lá fora. E na época a gente estava fazendo muita clonagem, então a gente fez clone também. A gente dava clones que eram F1. A ideia era essa, o inclusamento tauros índicos. E fizemos coleta com o dia 17 do desenvolvimento, no meio do desenvolvimento, entre 30 e 150, ou mesmo depois do nascimento. Então, aí estavam os vários embriões coletados com 28 dias, 52 dias, 56, 40, 44, então fazendo segmento desses embriões e nós começamos a investigar alguns genes que eram candidatos. Bom, investigamos um gene que era o H19 e G3. Aqui está a região promotora do gene, aquela que não gera o RNA, e a região transcrita do gene, que gera o RNA. Qual que era o tchan da história? É que, como era tauros índicos, existiam SNPs, tanto na região de metilação como na região de transcrição. Isso permitiria a gente determinar se veio do pai, se veio da mãe, seguindo esses SNPs. Resumindo a história, o que a gente encontrava era algo assim. Isso aqui é uma maneira de representar a metilação do DNA. Cada bolinha dessa aqui representa uma ilha, um ponto de metilação. quando ela é pretinha ela está metilada, quando ela é branquinha ela está desmetilada. Como eram genes de origem cuja metilação derivava do pai, aqui está o alelo paterno e materno. O que era normal nesse gene aqui, o que vem do pai está metilado, da mãe desmetilado. Pai metilado, mãe desmetilado. Pai metilado, mãe desmetilado. Na FIV já começava a surgir umas, na clonagem então, onde deveria estar metilado, está desmetilado, onde não deveria estar metilado, deveria estar desmetilado, estava metilado. Ou tinha metilações aberrantes assim. Isso está relacionado com todas aquelas fases que você mostrou na coleta ou como mostrou o feto coletado em várias fases? Isso. Então, olha só, para tornar a história curta era isso aqui. Então, a gente olhava no dia 17, no dia 45, depois fomos até para frente, mas olhando de forma rápida a gente vê o seguinte, no embrião, quando ele era normal ou FIV, não tinha muita diferença, mas aqui está mostrando o nível de metilação. A gente olhava no clonagem e a metilação estava lá para baixo. E a expressão do gene que deveria ser baixa subia. Agora, quando a gente ia lá para o dia 45, a gente já não via mais diferença. E a gente não via diferença porque aqueles que estavam alterados morriam. Essa era a conclusão final. Era um gene tão importante para o desenvolvimento que quando ele está desregulado, o embrião morre. Então, de 45 dias para frente, eu já não via mais diferença nenhuma. Porque já tinha ocorrido uma seleção daqueles que estavam alterados. pode aumentar com o resumir ou o metilado pode alterar a volta? Pode. Olha só. A regra geral é quando está metilado, está silencioso. Quando está desmetilado, está... Isso vale quando essa metilação está na região promotora. Existem regiões de metilação que são intragênicas. Nessas aí, muitas vezes, o evento é ao contrário. Existe ainda o fato de que muitas vezes você está vendo genes que estão sobrepostos. Um está na fita senso e um está na antisenso. Então, muitas vezes, esse gene que está intragênico, um gene que está na fita senso, ele está na região promotora do que está antisenso. É o caso desse outro gene que a gente estudou aqui. Cadê? Esse aqui, que era o GF2R. Ele tem uma região de metilação intragênica entre dois exos. Só que depois mostrou-se que tem um outro gene que está na fita antisenso, que é o RN, que é controlado por essa ilha aqui. Então, essa ilha aqui controla o antisenso desse gene, não ele próprio. E ele tem relação inversa, que nem você está dizendo. A gente estudou esse segundo gene. Nesse aqui, a gente via uma metilação que caía, mas não estava relacionada com a expressão. E esse evento permanecia um pouco aqui, especialmente na placenta, mesmo após o dia 45, lá nos adultos, perdido. nós fizemos isso com vários genes. Mas era um trabalho de formiguinho. Então, a gente passou no final a buscar isso de forma ampla dentro do genoma. Porque fazer gene por gene não dá. Então, a gente pegou o sequenciamento do bovino que já estava feito, um aluno fez isso, identificou onde dentro do genoma bovino existem ilhas de metilação. Então, dentro do genoma, 38 mil ilhas de metilação. Algumas dentro do gene, algumas em região intergênica. E essas ilhas de metilação estavam associadas a 14 mil genes e 135 microRNAs. E aí, usando aquele mesmo sistema, animais gerados em vivo, em vitro, clone, a gente passou a fazer RRBS, a representação reduzida do bisocídio de sódio, que é uma técnica em que a gente pegava aqueles embriões gerados pelas biotécnicas, faz uma digestão com a enzima MSP1 e depois vai, 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 seleciona os fragmentos, sequencia e analisa. Fazendo o tratamento desse tipo, nesse processo. Para começar a identificar aonde estavam essas variações. Então, o que a gente identificou é o seguinte, olha, quando a gente comparava o FIV com o clone, desculpa, o FIV com o que é normal, a gente via para cada um dos cromossomos uma certa quantidade de regiões dentro do cromossomo que estavam alterados. E maioria das vezes a gente via hipermetilação. Quando a gente ia para a comparação clone contra controle, a gente via que a frequência era maior, tinha mais ou menos o dobro das alterações. Então, mais ou menos 70, para sumarizar, mais ou menos 70% das alterações que a gente via eram alterações de hipermetilação. os animais mantêm a metilação, eles não apagam as metilações. Essa é a ideia que a gente tem. E que quanto mais, quanto maior a manipulação daqueles gametas, a gente vai para clonagem, por exemplo, uma técnica que manipula muitos gametas, quanto maior a manipulação, quanto maior a exposição ao ambiente in vitro, mais alteração tem. Então, o clone, a gente o dobro de alterações que o FIV. Por exemplo, tinha muito mais alterações genéticas do que o FIV. E aí, nós passamos a olhar o genoma inteiro. Então, para entender, isso aqui é o seguinte, só para a gente entender. Aqui está representado o cromossomo 1, aqui o cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 4. Se a gente olhar o número aqui, a posição dentro do cromossomo. 125 megabases, 130, 140, 150. Quando tem uma barrinha aqui para cima, na região azul, está hipermetilado. Quando tem uma barrinha para baixo, está hipermetilado. Na comparação, esse círculo interno está comparando o FIV com o controle, com o ensino artificial, e aqui está comparando o clone com o controle. A gente consegue, conseguiu marcar, identificar posição a posição dentro do genoma, onde tinha marcas de hipermetilação ou marcas de hipometilação. Na comparação do FIV com o controle, na comparação do clone com o controle. e fizemos isso para os 29 cromossomos. Então, aqui, no slide anterior, vocês estavam vendo um, o dois, o três, o quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, até o 29. Está tudo aí. Cada um dos pontos que tem alteração de metilação nesses gráficos. identificamos, no final, uns 160, mais uns 170 genes que estão associados a esses pontos onde há metilação diferencial. E agora, a gente está numa etapa do processo que agora é fazer o pente fino, é identificar regiões de efetivo interesse. Nós já elegemos algumas, identificamos um micro-renal específico, que a gente achava que ele era um hot target, ele se mostrou não muito não muito hot, ele foi mestrado de uma das minhas orientadas, não foi assim o que a gente esperava. Então, agora é, bom, temos os genes que estão alterados, que estão potencialmente alterados, geneticamente, a gente está investigando agora genes, alvo, candidatos, específicos. Para mim, o que era mais interessante nessa história toda, quando a gente pegava toda essa coleção de dados aqui, jogava numa análise multivariada, a gente encontrava coisas assim, isso aqui eram três animais que foram gerados por insininação artificial com o sêmen do mesmo pai, eles são meio-irmãos. Fiv, também, do mesmo pai, do mesmo sêmen, meio-irmãos, né? E os clones, então, esses animais aqui são meio-irmãos, esses aqui são meio-irmãos, e esses aqui são gêmeos idênticos, geneticamente falando. eram clones da mesma linhagem celulares. Só que, epigeneticamente falando, esses aqui eram muito mais similares entre si do que os clones. O que é fascinante é que quando você transforma os animais em idênticos, eles têm um mecanismo para a diferenciação aqui. O que é fundamental, a mensagem que a gente gerou aqui no final, isso aqui é o seguinte, olha, esses animais, eles são cópias genéticas, esse é o gêmeo idêntico desse que é gêmeo idêntico desse. Mas eles são epigeneticamente absolutamente diferentes uns dos outros. Muito mais diferentes do que meio-irmãos, irmãos por parte de pais. Como a natureza tem um mecanismo para compensar. esse mecanismo é a gente que põe lá, que bota o embrião dentro da incubadora. Mas eles descobrem a forma de diversidade que é necessária para... A interpretação que eu tenho é assim, olha, aquela fase do início do movimento é uma fase de intensa reprogramação do ambiente. E nós estamos fazendo ele fazer essa reprogramação genética em um ambiente altamente alterado, em um ambiente laboratorial. Isso cobra o preço aqui. Então, a reprogramação é errônea. Uma das minhas que estão em andamento hoje em dia é o seguinte. você até falou assim, ah, não tem alguns genes que são refratários àquela onda de desenvolvimento? Sim, existem. São genes em tudo. Outros grupos ao redor do mundo estudando muito esses genes mostraram o seguinte, olha, o DNA do espatozoide, aquele que nem é do pai, se a gente for olhar aquele gráfico lá para trás, a gente vai ver o seguinte, olha, o DNA durante o desenvolvimento durante o desenvolvimento o DNA que vem do pai fecundou o DNA que vem do espatozoide antes do embrião chegar na fase de duas células, ou seja, antes da primeira clivagem, ele perde a metilação. Quando o DNA que veio da mãe, ele vai perdendo lentamente a metilação. A ideia é a seguinte, olha, se tem um mecanismo, se o DNA que vem do macho perde rapidamente a metilação, é porque existe dentro do ócito um mecanismo, algum mecanismo que desmetila, que faz uma desmetilação ativa. Alguns grupos ao redor do mundo começaram a procurar isso e encontraram. Mas assim, existe um mecanismo que é baseado em enzimas PET, tem elevam translocase, tem um mecanismo descrito, baseado em 5-hidroximetilação. Mas a pergunta que é mais interessante para quem gosta da embriologia era o seguinte, esse espinatozoide fica com 2 de óvulo aqui. Tanto o DNA do pai como o DNA da mãe estão dentro da mesma célula, dentro do mesmo estoplasma, exposta ao mesmo ambiente. Por que que um perde a metilação e o outro não? E aí mostrou-se que o espinatozoide ele traz consigo marca, ele é protaminado, lembrando isso, mas em algumas regiões não ocorre protaminação, é mantido a estona, e nessa estona é mantida uma marca específica que é a metilação da H3K9ME2, a metilação da lisina 9, a dimetilação da lisina 9. Então nessas regiões ocorre dimetilação da lisina 9 da estona 3. Os genes que estão associados a essa dimetilação são protegidos da desmetilação. Enquanto que a maior parte do genoma do espinatozoide está associada com protamina, depois que fecunda, remove a protamina, ele fica exposto às tétis e a toda a maquinaria que desmetila. Enquanto que a cromatina da mãe é protegida. Ela tem essa marcação de H3K9ME2 em quase toda a sua extensão. Então ela não sofre esse processo de desmetilação ativa. O que está bem mostrado é que tem alguns genes genes que formam a placenta, por exemplo. Esses genes têm uma metilação diferencial entre o pai e a mãe. E esses genes escapam desse processo aí. Enquanto todo o genoma é desmetilado, esses genes não pedem a metilação. Porque eles estão protegidos por esse sistema que eu falei, de H3K9ME2, tudo bem. É. Isso eu não... É? Não, isso eu não sabia. Perfeito. Então, quando o genético e ele é abertido, então, transgeracionalmente, quando ele deve ser identificado algo é muito maior. Eu não sabia disso, que tem mais chance de mutação de amortização. Tá. Faz sentido. De fato, começa a não ser tão rondando. Eu vou mostrar um negócio que eu não tenho a resposta. A gente já tem uma série de hipóteses, mas não conseguem provar nenhuma. Quando a gente olha esses gráficos aqui, aqui dá pra ver bem. Há mais ocorrência de alteração de mutação nas pontas dos cromossomos do que no meio. Eu não sei explicar. Nós já discutimos e rediscutimos e já mostramos esse dado aí com um monte de gente. Até agora, né? E o que é mais interessante, o cara falou, ah, pode ser da técnica, e tal, tal. Só que, depois de conversar com uma série de pessoas, se fosse a técnica, aconteceria em todos. Mas, tem cromossomo que não tem. A ponta hipóteses, muita alteração, se olhar. Então, há mais frequência, mas tem alguns que não. Então, não é um efeito da técnica. Poderia ser. E, interessante, depois outros grupos mostraram coisas similares. Fazendo metilação de ampla escala, tem mais alterações que se concentram nessas regiões. Aparentemente, existem regiões dentro dos cromossomos que são mais propensas da própria alteração. Mas, não tenho uma boa... É um grande grupo que está sendo representado aí, uma série de pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que agradecer às agências, às empresas que ajudam gente, aos colaboradores de todos, de vários lugares, São Carnas, Ribeirão Preto, o Nesp, e assim, o Nesp. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela palestra. Alguém tem mais alguma dúvida? Quem já viu conversando e tirando, né? Mas tem alguma mais? A questão é os lipídios que estão nessa situação. O que você é o nosso entendimento que é a função deles? Por que eles estão presentes nesse caso? Tem alguma função específica? Eles têm algum tipo de utilidade? O que é que... Nesse resultado agora, o oóstolo, ele, no início, como eu estava dizendo para vocês, ele é incapaz de fazer glicólise. Então, ele usa lipídios como sua principal fonte energética. Então, ele precisa de acúmulo lipídico para sustentar energeticamente seu desenvolvimento no início. Tanto é que quando a gente olha lá, a gente vê, olha, aparentemente não dá diferença, mas isso acumula um pouco de lipídio do imaturo para o maturo. Sim, não muito, mas acumula. Então, ele precisa disso. Isso é um mecanismo natural. Tanto é que existe, aparentemente, um transporte do cúmulo para dentro para fornecer esse substrato energético. O que acontece é que, no ambiente metabolicamente alterado, esse fluxo de lipídios é intenso, muito mais intenso que o normal. Isso provoca alterações de desenvolvimento. Por exemplo, aumenta o que a gente viu, aumenta a quantidade de espécies reativas, isso provoca alterações de desenvolvimento, consome alguns antioxidantes internos, porque aumenta a atividade oxidativa dentro da célula, etc. Então, tem efeitos prejudiciais ao desenvolvimento. Isso chamou muito a nossa atenção por um outro fato, o fato de que, aparentemente, existe um paralelo entre o que a gente... Quando a gente coloca o embrião in vitro, a gente força ele a ficar em um ambiente metabolicamente alterado. E, aparentemente, de forma bastante interessante, aparentemente, existe um paralelo disso com um ambiente metabolicamente alterado mesmo em vivo, por exemplo, na obesidade. Então, o foco nosso hoje está indo um pouco... Além de continuar estudando isso, a gente começou a estudar um pouco se esse mecanismo de transporte de lipídios que a gente demonstrou alterado na técnica de reprodução assistida, se ele também se altera ou se exacerba em ambientes metabolicamente alterados como a obesidade, mesmo não estando ligado a uma biotécnica. As primeiras respostas são que sim. a gente está trabalhando nesse projeto agora. Os resultados iniciais, o primeiro piloto, agora é camundongo. Começou a fazer em camundongo, então, fazendo dietas que expõem esses camundongos a ganho de peso excessivo, um ganho de peso normal, uma dieta hiperlipídica, ou não, e acumula mais lipídio dentro do ósseo também. O ósseo que cresceu dentro do ovário lá, não é o ambiente em vida, não. Então, esse mecanismo parece que é pelo menos minimamente compartilhado quando há desregulação metabólica, qualquer que seja a origem, ou em múltiplas origens como a gente está vendo. Então, é mais para esse caminho que a gente está indo agora. Eu venho de um grupo que a gente trabalha mais com a fêmea, né? Tem algumas pesquisas em colaboração lá no laboratório que tem consumatozoide e tudo mais. Mas o laboratório, historicamente, vamos dizer assim, ele tem mais foco no desenvolvimento ocitário, ovário, folículo, embrião, né? Mas a gente sabe, assim, não que não tenha importância, a gente sabe disso. Até que em alguns projetos a gente está colocando um pouco já do efeito do macho dentro dessa história toda, né? Mas ainda não é o carro-chefe do laboratório. vocês tentaram ou já pensaram em, de repente, de analisar a microbiota desses animais também, junto com as mudanças epigenéticas que acontecem? Nós nunca pensamos assim, eu acho que a ideia é boa, por tudo que a gente tem visto em outras áreas, né? Eu acho que a ideia seria muito boa, mas nós nunca... nunca pensamos, nunca fizemos essa proposta de forma... Vamos investir nisso, não. Mas eu acho que é uma... uma proposta boa. Eu acho que é uma ideia boa. Fazer alguma pergunta? Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. E todos os convidados estão todos convidados para tomar um café lá embaixo, tá? Muito obrigada. Tchau.